O Ministério da Saúde anunciou a distribuição de um novo teste rápido e indolor para diagnóstico de AIDS no país Em Blumenau, os kits ainda não chegaram, mas o Centro Especializado em Diagnóstico, Assistência e Prevenção, o CEDAP, deve receber nas próximas semanas a novidade Em campanhas, como a gente faz no dia 1º de dezembro, que seria o dia mundial de prevenção HIV e AIDS Algumas outras campanhas que a gente faz a nível de município, principalmente para as crianças também e principalmente para idosos também Então é um teste limitado por enquanto que o Ministério sinalizou Ele deu até o final do mês para chegar para esse teste estar aqui com a gente O já conhecido teste rápido realizado através de amostra sanguínea continua sendo a opção mais viável para descobrir doenças sexuais O teste rápido detecta os quatro tipos de doenças sexualmente transmissíveis, as hepatites B e C, o HIV e a sífilis também Então o teste rápido continua realmente para a gente fazer esse trabalho de diagnóstico e também fazer o trabalho de prevenção Por mês, a Secretaria de Saúde de Blumenau realiza 3.200 exames Eles são rápidos, demoram pouco mais de meia hora Os resultados são de doenças como HIV, sífilis, hepatite B e C Caso o resultado seja positivo, a pessoa sai daqui com os remédios e o tratamento médico e psicológico Para o carnaval, o governo federal já começou uma nova campanha sobre prevenção das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis A gente sabe que Blumenau não tem o carnaval de rua, mas a gente sabe que Blumenau tem carnaval nos clubes E a gente está intensificando, nós começamos desde o sábado já essa campanha nesses locais, nesses clubes onde tem danceteria, onde tem bairros de carnaval Para conscientização e distribuição de preservativo nesses locais O centro especializado em diagnóstico, assistência e prevenção, o CEDAP, fica na rua Paraíba, número 300, no bairro Vitor Konder O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite